Roubada a menina! Não vai do Pedrinho, é o Pedrinho chamando a menina no grau! Chama! Ele gostou do vídeo dele! Calma, calma, calma rapaziada! Antes de começar esse vídeo tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram! Demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo! E bora pro vídeozão! Marcha! Salve rapaziada! Boa pra noite! Que o Navo e a minha família iniciando mais um pra vocês aqui, mano, de GTA V! Vida real tá chegando o canal do Tico Vilão agora! Já desce aí, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e segue o Instagram do Tico Vilão pra você na tela! Fechou minha família de bate? Pronto, quer receber uns bons Tico Vilão? Comenta onde você tá assistindo esse vídeo que eu vou deixar um salve pra você! Sem neurose, sem caô, daquele jeitão, o salve vai chegar naquele jeitão! Deixa um salve pro Zé Fernando, um salve pra Dulce, um salve pra Laura da Bahia, fechou? Um salve pro Pedro Lucas e pra toda rapaziada, fechou minha família? Então vamos aqui, vamos pro pedizão e marcha, meus parceiros, dá atenção! Ela não erra! Toma, filho! Nós estamos de nivusão, rapaziada, entendeu? Ó, 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 chegou ali, fechou que eu não vi ele não, ó! Ó, ó! Fala, cabeça de taca! Ó, ó, rapaz! Ó o outro, o outro tá vindo lá na esquina, eu já tô ouvindo ele daqui, ó! Ó! Cantando que nem uma cabeça de taca! Ó, tira essa merda de bumbum aí, parceiro, que eu vou cantar a minha nossa, entendeu? Ó, parceiro, faz favor, o que o Flamengo é bota pra tocar o que eu quiser, entendeu? Ó, cê é intrometida, hein, mano, ó, ela ralou o carro, parceiro! Ela gosta dos caras de traga! Olha que carro lindo, família, olha que carro lindo, rapaziada! Parece... Mano, parece o dono, hein, família! Mano, se tu tacar meu carnappi, tu tá nas ideias, tio! Ó, vou botar! Vai, vai, dança, dança, dança! Calma, calma, que eu vou dançar, mano! Nossa, rapaziada, dança, dança! E o funcionário, vem hoje, não, parceiro? O funcionário tá de folga hoje? Ó, 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 ó! O que é, tipo? Oxi, 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 oxi! Cara, balança, não é pra bolsar! Ó, imagina, ó! Chama, família, só no pisete! Mano, coitado dos vizinhos, rapaziada! Ixi, vixi! Ó, que eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha uma mulher! Mano, mulher, assim, xixi! O que é, porra, procura! Se quebra, se dá, basura! Ih, uuuh! Mano, esse cara é doido, rapaziada! Toma! Ixi, ixi, não falou ela! Eita, bagaço! Seria você! A última coisa se dete! Ó, que mala coisa se dete! Toma, essa é a boa! A última, a última! Você quebrou o clima do bagulho, mano! Tá! E aí, eu tô... Certo, rapaziada! É o seguinte, meus parceiros! No vídeo de hoje, meus... Mano, aí, monta aí, truta! Que nós vamos fazer um rolê logo com as motos roubadas! E o Yuri vai ajudar nós a buscar! Aí, Yuri, depois, parceiro! Podia você fazer um favor pra mim, já que o funcionário faltou! Mano, tá ligado a minha Ferrari? Você sabe dirigir, tem em casa, não tem? Sim, tem, tem, tem! Depois, mais tarde, tu vai buscar a minha Ferrari ali, demorou, parceiro? Demorou, morou! Olha aí! É, tá com a morada, parceiro! Eu levei... Eu levei... Ele vai pegar na bichona, mano! Eu vou falar o bom de você! Bicho tá doido, né? Ah, Nivus, esse dia atrás, ele deixou Nivus comigo, pô! Ó, ó, vai fazer algo pra você! Toma cuidado com a Ferrari, entendeu, parceiro? Porque eu mandei, mano... Não, não! Eu mandei fazer um escape! Mandei fazer um escape pra Ferrari, tá ligado? Tu vai lá buscar na... Oi, Yuri! Oi, Yuri! Oi! Pode ficar tranquilo e suave, porque a Ferrari... Ela é de leilão, meu parceiro, tá ligado? Não, não... De leilão, ô, aí! É de leilão, mas leilão também custa dinheiro, certo, irmão? Ainda mais só a Ferrari ainda! Ó, cabeça de lata! Ó! A Ferrari é cara até de... Se for de leilão! É, mais de uma milha, pai! Dependendo se é leilão ou não, entendeu, truta? Tá bom, se é normal, é 3 milhões, imagina de leilão! Vai ser o quê? 100 real, é? 1,5 milha! Não, não liguei não, parceiro! 500 mil! Ah, sim! 500 mil! Ah, 500 mil! Eu paguei na minha 2 milha, parça! Se liga, malandro! Ó, que mentiroso como mente, meu Deus! Ó! Para de esmerecer meu carro, maluco! Olha! Olha! Oi, Yuri! Ó, calma, oi! Eu tava voando, eu peguei, velho! Só faltou sair fogo dos carros! Pelo menos, pelo menos, pelo menos minha negócio é sua, que você tem que colocar sua grana na lavadeira de roupa, pra comprar os seus! Uuuu! 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 Olha! O paredão! O paredão tá guardado, parceiro! Ah, tá! Rapaz, você deve ter... Você deve ter um... Uma garagem grande, hein? Tem, tem, tem! Tem oficina de uma irmão lá, né? De moto! Guarda lá dentro! Ah, pode querer, pode querer! Você vai mostrar os seus carros, é? Logo, logo! Se a rapaziada comentar muito, eu vou mostrar todos os meus carros pra rapaziada! Os carros de leilão! É, cara! Os carros de leilão, mano! Falar em carro, o meu tá lá arrumando ainda, pô! É? Esse daqui eu ainda desconfio que ele seja de leilão, mano! Meu golzinho! Leilão! Parça! Eu fui comprar esse carro zero, filho! Zero! Ele foi lá na loja, mano! Ô, mano! O bagulho não tem nem 200 quilômetros ainda, rapaziada! O Nivuzão, família! E ele tá falando que existe pra falar que é de leilão, mano! Ele... Ele zerou! Filho! A rapaziada viu o vídeo, parceiro! Eu não preciso falar nada, filho! Tá ligado! Eu tô em que você é palhaço, mano! Eita, os motos aí! Pô, palhaço não, mano! Tu me respeita! Tava vacilando! Ah, poxa! Qual foi dessas motos aí, pô? Vou jogar o carro em cima da calçada que vai passar um doido aqui na favela! Ô, rapaziada! Tinha que esperar eu falar pra vocês descer, né, família? Ué! Pode que ninguém não merece você não, rapaz! Você é trouxa, mano! Mas não ia também não adiantar nada também! Eu não ia conseguir descer se eu fiz isso daqui, ó! Ó! Toma! Já peguei a minha! Desculpa! Pegou a de cada uma, entendeu, parceira? Essas motos é tudo do trecho! O cara me arrumou, vou fazer um rolê e uma trilha com elas hoje! Muta aí! Vamos por aí não! Vamos por aqui, ó! Nós já vem por aí direto! Tu quer ir por cima, Pedrinho? Não, não! Cê é louca! A gente tem que eu sigo nem por baixo! Ave Maria! Só com o papai! Mas siga aí, Pedrinho! Vou falar pra você! Tá ligado? Sua amiga? Que amiga? Ah, que você anda dando uns beijinhos aí! Falou! Não deu beijinho mesmo! Falou! Olha, mano! Tô com raiva do Pedrinho, rapaziada! Porque ele é assim, mano! Ele faz um bagulho, tá ligado, família? Olha que eu vi uns vídeos aí, hein! E aí, ele depois fala assim, eu nunca não sei o quê! Eu blá blá blá! Mas isso é fresco, viu, galera! Fresco, mano! Tá ligado? Não, vai, fala! Não, vai! Continua! Tá ligado ela? Ela vai logo lá em casa hoje, fio! Vai fazer uma surpresa, não sei! Ainda vai levar ela pra andar com essas motos com nós, Pedrinho! Tá namorando! Ela vai fazer surpresa pra mim! É! Falou que é lá na minha casa, lá! Puxou doido! Vai só me encontrar! Vai fazer surpresa pra mim! Certo, rapaz! Então, vou puxar lá pra minha casa, certo, mano? Quando a gente vem pro rolezão com essas motos e partilha, eu volto pra vocês! Vambora! Rapaziada, meus parceiros! Tamo aqui, certo, mano? Eu e o mano Pedrinho! Fala, Pedrola! Fala, meu mano! Fala, meu mano! Só esperando a gatozca pra não meter macha! Pra ninguém, então, mano! Rapaziada, dá no meu paredão, mano! Tá por aqui, rapaziada! Vou chamar mesmo também! Ó, chegou alguém! Isso! Tô esperando, tá, bebê? Olha, olha, olha! Ih, mano! Ela tá logo com... Ó! Rapaz! Oi, 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 oi! Tudo bem com vocês? Tô bem, tô bem! E você? Tava te esperando, gatinha! Opa, como você tá? Rapaz, mas você tem que falar com o Pedrinho aí! Pedrinho que é seu! Tudo bem, Pedrinho? Com ele não! Você tem que falar comigo, não é com o Tico não! Senão eu sinto louco já, entendeu? Calma, calma, calma! Calma, calma! Tava te esperando aqui! Eu não falei o que a senhora que não ia fazer! Aham! Vamos dar um rolê de moto numa trilha ali! Você vai? De moto? Vamos, vamos agora! Você vai na minha garota! Você vai na minha garota! Não! Ela vai na moto, Tico! Ela não sabe andar de moto não, Tico! Ela vai no que eu quiser, rapaz! Ela vai na moto, Truto! Porque ter três motos é pra andar três motos! Vambora! Você bate nela não, rapaz! Que o bagulho fica louco pro seu lado, hein, Truto! Eu bati niquem, rapaz! Que isso? Você tá louco, puta! Olha isso aí! Isso aí quando vê mulher, muda! Tá vendo, galera? Um pau mandado! Muta na moto aí, mulher! Vambora! Muta aí, minha vida! Vambora! Chama! Olha! Eu gostar dos caras que traga! Alguém sabe uma trilha da hora pra gente ir? Eu sei, eu sei! Chega aí, chega aí, chega aí! Voltando pra cá! Voltando, volta! Vamos voltar lá! Vamos voltar lá! Ultimamente eu peguei a moto do meu pai pra me treinar um pouco, então eu tô dirigindo bem, hein! É? Rapaz, só não empina, viu? Olha, 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 rapaz! É só pra isso que quer falar empina? É, viu? Só deu uma levantadinha! E o Pedrinho ficou pra trás, né? O que aconteceu com ele? Não sei! Não sei o que aconteceu com esse cara, não! Ah, sim, entendi! Acabou a gasolina! Acabou a gasolina? Esse cara é gaiato, viu, galera! Olha aí! Vamos embora, mulher! Vamos embora, pessoal! Cadê vocês, meu parceiro? Ah, eu tava esperando o Pedrinho aqui, hein! Ah, meu Deus, galera! Deixa eu aliviar a pinça da minha moto pra me dar uns graus! Olha, olha, ele vai tacando a moto em cima da minha, ó! Vamos embora! É o que, rapaz? Tá na minha maldade aí, Chará? Qual que é a fita, tio? Deixa eu aliviar a sua maldade nesse lugar agora que você vai ver isso! Já vira aqui, rapazinha! É a vontade de estar aqui, você, tio! Ai, meu Deus! Olha, mano! O cara tá na minha maldade, tio! Fechando aí, ó, rapaz! Sei nem quem é tu, rapaz! Ah, eu sou... Olha! Vou falar quem eu sou, né? Vocês vão com calma, hein! Vocês vão com calma! Olha, olha! Espera... Espera... Espera a mulher! Espera a mulher, Pedrinho! Ei, eu tô... Não é só danada! Eu tô aprendendo, mas talvez não é assim, tá bem? É! Rolete de moto roubada, rapaz! Me chama, Pedrinho! Chama no grau, Fiote! Toma! Toma! Mota o quê? Mota o quê? Mota o quê? Essa moto é roda pra todos! Olha! Do Roner, essa moto! Do Roner, mulher! Ah, sim! Ah, sim, entendi! Do Roner jogou em futebol, você não sabe não? Já ouvi falar dele, já! Ah! Entendi! E você tá boa? Não, bebê! Ó, deixa eu fazer uma pergunta pro Cê! O Pedrinho... Tá boa, mano! Deixa eu perguntar! Tá bom o quê, por Cê? Ó, calma o outro! Fala uma pergunta pro Cê! O Pedrinho vai lá muitas vezes? Não! Ó, é muito difícil ele ir lá em casa! Ele só vai quando o meu pai não tá! Ixi, mano! Mas que cara espelho, galera! Rapaz, Pedrinho! É isso, mano! Tá bom! Ô, 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 ô! Ô, Pedrinho! Tô coidado, viu? Coidado! Eu já até fui, eu já até fui na casa deles já conhecendo ele! Ainda! Eu lembro! Eu filmei lá! Olha, rapaz! Mas já conheceu até tua mãe! Rapaz! Nossa! Nossa, mano! Olha, velho! Demora então, mano! Tu fica suave! Que depois, agora, tu quer guerra, vai ser guerra de YouTube agora! Rapaziada! É o seguinte, minha família! Fizemos um rolezão aqui, certo, mano! Quase moto roubada! Olha a menina! Olha o Pedrinho! Olha o Pedrinho! Chamando a menina no grau! Então, quem gostou do vídeo, deixa aquele likeão! Deixa o comentário! Tamo junto! Um abraço do Chico Vila! É nóis! Falou! Valeu e fui!